Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem é que está com saudades de Mikhail Tal, o mago de Riga, levanta a mão, eu tô, né? E aqui a gente vai ver uma partida do Mikhail Tal contra Erwin Nivergalt, que aconteceu aqui no ano de 1959 na Suíça, num ano em que o mago de Riga casou, olha aí, 1959 foi o ano que ele casou, e diferentemente do jogador indiano Adbam Baskaran, a besta, que depois que casou perdeu 200 pontos de rating feed, no caso do Mikhail Tal, não, ele se tornaria campeão do mundo no ano seguinte, em 1960. Então no caso do Mikhail Tal, o casamento ajudou aí, no caso do Baskaran, não sei se é uma causa direta, mas existe uma correlação, correlação não implica em causa, tá bom, vambora. Aqui então, Mikhail Tal vai jogar contra o Erwin Nivergalt, e dizem que no começo da partida o Erwin virou pro Mikhail Tal e falou You will never get me. E o Mikhail Tal então, entendendo o suíço, assim como todos nós que entendemos o suíço fluentemente, entendeu que ele falou, você nunca vai me vencer em suíço, o Erwin Nivergalt. Ok, Rafa, ok, vamos logo pra partida, tá bom. Vamos lá, Mikhail Tal, aqui vocês vão... Essa partida é espetacular. Peão do Rei jogado pelo Mago, temos aqui Siciliana, a C5. Os cavalos são desenvolvidos, e o Mikhail Tal abre a Siciliana. Claro, o Mikhail Tal gosta de posições... Olha, ele joga qualquer tipo de posição, mas a gente gosta de ver as magias que ele vai fazer, né? Mas ele faz magia em posição aberta, em posição fechada. O Mikhail Tal, ele tem uma característica de sempre conseguir... Na maioria das partidas dele, ele consegue encaixar sacrifício, umas loucuras. Não sei como ele... É uma arte curiosa, é um compositor, né? Vamos ver como segue aqui. Cavalo F6, cavalo C3, D6. E o Mikhail Tal segue desenvolvendo peça. Bispo G5, natural. E6 foi jogado também, vai desenvolver. A dama vem pra D2. H6 questiona o bispo. E aqui o Mikhail Tal captura o cavalo, permitindo G por F6, o que abre a coluna G. Pode ir pra alguns ataques perigosos. E aqui o Mikhail Tal coloca o rei em segurança. A6 foi jogado, F4 já começa aí um ataque. Afinal de contas, rei no centro. Você tem que abrir a posição, buscar a ruptura de peões. O Erwin segue com o bispo D7. E agora o bispo em E2 segue desenvolvendo. H5 evita o lance bispo H5, ocupa essa casa. E rei B1. Coloca o rei em segurança até aqui, Rafa. Uma partida normal, poderia ser uma partida minha, uma partida sua. Não tem nenhum sacrifício acontecendo, nada de espetacular. Como é que vai ser uma partida mágica essa? Pois é, vamos vendo. Ninguém suspeita de nada até agora. Dama B6, coloca a pressão no cavalo. Cavalo volta, grande rock. Coloca o rei em segurança. E o Mikhail Tal já começa aqui com desenvolver as demais peças. Torre de H1 F1, já com uma ideia interessante de subida de torre. Vamos ver o que o Mikhail Tal já tá. Esse lance aqui, ele já é o começo de toda a genialidade do Tal. Eu acho que ele levantou na mesa. Comeu aquela pipoquinha dele. Certeza que foi isso. Ele come aquela pipoquinha dele. Os mais antigos do canal sabem do que eu tô me referindo. Aquele maço dele que ele usava nas partidas. É um maço de pipoca. Eu tenho certeza que era pipoca aquilo. E aqui, então, ele já começa a pensar que essa subida de torre pode criar alguns temas táticos. Olha a cabeça do mago. Bispo E7 foi jogado, ele já sobe a torre pra casa de F3. Beleza, o Irving segue com a torre de Deng 8. Coloca uma pressão na coluna G e o Mikhail Tal falou Opa, vamos colocar o bispo aqui pra proteger. O bispo aqui protegendo tá legal. É avançar o peão, me tira a mobilidade de algumas peças. Vai dar algum contra-jogo pras pretas. Eu vou jogar simplesmente bispo F1. E aqui o Irving fala Bom, vou colocar o rei em segurança. E o mago segue com a torre D3. Cara, o que essa torre tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo? O peão tá protegido? Vamos ver como segue a partida. Bispo C8 foi jogado pelo Irving. O Mikhail Tal joga um lancezinho profilático. Joga o seu A3. Temos aqui H4 atacando na ala do rei. O mago faz mais um lance. A3, Dame 1. Eu não tô gostando dessa partida, Rafa. Esse mago aí pra mim é um tremendo de um covarde. Jogou um A3zinho, jogou um Dame 1. Se preparem pra ver o que vai acontecer aqui agora. O que o Mikhail Tal tá bolando aqui com esses lances? Torre G4 foi jogado. Colocando pressão no peão de F. E aqui já começa a magia. Rafa, impossível. Não tem magia nenhuma aqui nessa posição. Não tem. Não tem sacrifício de nada. Não tem. Não inventa. Tem. O mago encontra. O mago criou isso aqui. Ele é um compositor. Mikhail Tal segue com o lance Cavalo D5. Dá vontade de rir em algumas partidas do Mikhail Tal, né? Dá vontade. Eu tenho muito. Essa partida, quando eu vi a primeira vez, eu terminei rindo. Rindo. Falando, não é possível. Cavalo D5 jogado pelo mago. Esse lance protege o peão de F4. É ridículo. Protege o peão de F4. O Erwin captura esse cavalo. E o mago segue com o peão Tama. E aqui, então, o cavalo tá defendendo o bispo. Dame 1, cara. Quando o Mikhail Tal jogou Dame 1, ele já tava vendo tudo, cara. Ele já tava vendo o cavalo de sincro. Ele já tava vendo o sacrifício. Ele já viu tudo, na verdade. Bom, o cavalo tá atacado. Seria muito ruim voltar ele pra B8. Deixar o bispo cair esses peões enfraquecidos. Por isso, o Erwin devolve material. Devolve aqui material fazendo o lance Cavalo E5. Melhor lance da posição. Afinal de contas, você vai recapturar e ganhar um peão. E o Mikhail Tal, então, recupera aqui a peça. E perde um peão. Você fala, nossa, foi bonitinho isso aí que você jogou em mago. Mas você perdeu um peão. Calma. Olha o que o mago tem na cartola. Dama e cavalo aqui na casa de A5. A dama e eu fazendo a proteção aqui do cavalo. E você fala, mas esse lance tá ameaçando exatamente o quê? Bom, esse lance faz várias coisas. Dentre elas, a gente fica imaginando legal. Deu a casa de B3 pro cavalo. Pra torre. E junto com o cavalo tá atacando lá em B7. Vai ter alguns ataques interessantes. Ok, parece que é só isso. O Irving segue com o Bispo D8 e fala, acabou. Torre B3 agora eu combato com dama por cavalo. E vou ganhar peça. É, mas o mago segue agora com o lance cavalo C6. Aqui que eu chegue. E agora, esse cavalo não pode ser capturado por conta de torre B3. E a dama e o rei estão na mesma coluna. E isso vai trazer problemas. Por isso, a partida seguiu com o rei A8. E agora você fala, puxa, foi bonitinho. Mas agora tem que tirar o cavalo daí. Calma, Veloz. Como diria o grande mestre Leitão. Calma, Veloz. Torre B3. Aqui um abraço, Leitão. Torre B3 atacando aqui a dama. A dama vem pra casa de C7. E aqui o mago vai ter que tirar o cavalo agora. Pelo menos o cavalo por Bispo. E continua algum ataquezinho na ala do rei. Não. Torre C3 foi jogada aqui pelo mago de Riga. Permitindo a captura do cavalo. E agora o Mica e o tal tem uma peça menos. Do jeito que ele gosta. Segue com torre por C6. E agora já existe um ataque interessante. Porque existe uma pressão aqui no peão de A6. E existe também já uma pressão no peão de D6. Vamos ver como segue. A partida seguiu com dama B7 aqui pelo Irving. Mago de Riga segue com torre por peão. Por que ele não jogou dama em E7 mantendo a proteção por exemplo aqui do peão? Aqui desprotegeria o Bispo. Então notem aqui uma falta de cooperação entre as peças. E dama D7 protegendo o Bispo e protegendo o peão. Cairia em Bispo por A6 com forte ataque. Poderia seguir dessa maneira. Mas o Mica e o tal aqui tem um forte ataque. O Irving preferiu portanto jogar com dama B7 e priorizar aqui o peão. E deixar o peão de D6. Beleza. São escolhas. O Mica e o tal seguem capturando o peão. Temos agora o lance torre em A4. Esse lance aqui controla um pouco mais a casa de A5. Ameaça o peão de A3. O peão está cravado. Protege o peão de A6. Vai para um belo de um contra jogo. É o melhor lance da posição. E agora Mago? O Mago segue com a subida da outra torre. Ele traz a outra torre para o jogo. Um lance que protege o peão. E ao mesmo tempo prepara mais ataques para cima do Irving. Irving segue com o lance Bispo C7. Aqui um outro lance possível seria o lance dama em E7. Aqui poderia seguir com torre C6. E aí vai embora. A partida seguiu com o Bispo C7. Torre atacada. Vem para a casa de F6. Ameaça o peão. Temos o lance Bispo D8. E agora a dama está protegendo o peão. E o Mago segue com o lance torre C6. O que ele está querendo com esse lance? Vamos ver. Aqui o Irving sem suspeitar de nada. Vem para o contra jogo. Faz o lance E4. E é o que basta para o Mikhail Tal liquidar aqui. Você fala assim. Puxa, o que tinha que ter jogado aqui? Já é difícil. Os computadores falam que aqui tem que achar ou torre E8 ou F6. Qualquer outro lance diferente desse. As brancas já vão ficar melhores. Mas por que, Rafa? Vamos ver. A partida seguiu com E4. E isso ajudou o Mikhail Tal. Porque agora a torre B3 sai do ataque do peão com o tempo para cima da dama. E aqui já está difícil de encontrar um lance. Porque F6. Vejam que o lance F6 aqui. Ele dá mais mobilidade aqui. A dama pode vir para D7 e tudo mais. Já o lance que foi jogado E4. Depois de torre B3, a dama não tem o lance mais dama D7. Por conta de dama C3. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Por isso F6, né? Tinha que ter uma visão além do alcance para jogar o lance F6. Para ver que esse lance aqui é um duplo. E que já tem complicação aqui para se defender disso. Bispo B7, dama H8 e por aí vai com forte ataque. Então essa é a grande ameaça do Mago. Quando ele joga a torre C6, ele já está visualizando esse fortíssimo ataque. E por isso o lance E4 foi o pior lance do mundo. Porque além de tudo, abre essa diagonal aqui. Abre essa diagonal aqui de casas escuras, né? Está vindo o tema do ataque duplo. Quando jogou E4, tenho certeza que o Mago coração bateu mais forte. Falou que acabou, né? Aqui acabou. Vamos ver então como segue. Torre B3, dama atacada. O Irving, percebendo seus problemas, segue com o lance Bispo A5. Vai para o contra-jogo. E agora, Mikhail Tal? Será que ele captura a dama? Agora, será que é hora de capturar a dama? Está caindo a dele? Mikhail Tal prefere manter as tensões. Segue com o lance dama em E3. Mantém a dama do Irving atacada. O Irving coloca a dama em segurança. E até aqui então propõe trocas. E parece que o Irving anulou aqui em Igrá. Olha, conseguiu aqui escapar do ataque do Mago, hein? Que coisa, será mesmo? Porque aqui parece que sim. O Irving tem uma peça a mais. Os ataques aqui do Mago parecem ter ido embora. O peão de A6 está bem defendido. Bispo e dama defendendo. Aqui está propondo troca de damas. Como continuar? Mago de Riga vai para o melhor lance da posição. Dama em H6. Cara, por que isso acontece nas partidas do Mago? Não é possível que ele crie umas coisas, uma confusão dessa sempre? Que vai sacrificando tudo. E não tem jeito aqui. Porque torre por dama está levando checkmate aqui. Torre por bispo, desprotege o bispo. E aqui em mais alguns lances vem o checkmate, cara. É bizarro isso. Por isso a partida seguiu com torre D8. E agora o que o Mago vai aprontar? Mago segue com o lance bispo por A6. Agora com uma pressão enorme aqui no peão de A6. Cara, esse rei já está desesperado. Bispo d2 tenta o contra-jogo. Agora o Erwin, esse lance ataca a dama, esse lance ataca o bispo. E se trocar peças ajuda o Erwin, porque tudo que ele precisa é trocar um pouco de peça. Mas o Mago segue com o lance dama em F6, meus amigos. Deixando aqui o bispo indo para cima da torre. Já não tem mais muito como defender. O Erwin segue com a última tentativa, dama d7. Mas depois de simplesmente bispo por C8, meus amigos. Erwin, never guilt. You will never guilt me. Abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais, meus amigos. Aqui a grande ameaça. É torre em A6 seguido com sequência de mate. E não tem muito o que fazer, viu? Vamos colocar algumas possíveis continuações. Torre por bispo. Será que dá para jogar? Está vindo torre em A6 com o check. Você tem que cobrir de dama, porque se trocar aqui, está levando checkmate. O rei já não tem mais para onde ir. E aqui vem essa belíssima sequência de checkmate. Caraca, que ataque fenomenal aqui do Mago. E também não tem mais outros lances aqui que podem ser jogados aqui nessa posição final. Por exemplo, o que mais poderia pensar aqui em jogar? Qualquer outro lance só para mostrar que a ameaça é torre em A6 seguido de checkmate. Vamos dar uma olhada na precisão do Mago? Olha, eu chuto que foi 90%. Eu não sei vocês aí. Eu chuto que foi 90%. Não acho que foi 98%, 99%. Acho que o Mago sabia que quando o adversário não era dos mais fortes, ele não ia para os melhores lances. Ele ia para a confusão. Acho que ele gostava, né? Porque xadrez é aquele negócio. O Mikael Tal gostava de jogar. Tanto que até no hospital, ele saía do hospital para jogar. Quando ele estava doente e tudo mais, ele saía do hospital e ia lá jogar. Então, é isso. Esse é o Mikael Tal. Quando o adversário não era tão forte, ele abdicava um pouquinho da precisão para fazer uma coisa bonita. E aqui, então, 80% mesmo assim. Mesmo assim, 90% de pressão segundo as máquinas. É nota 9 de 10, né? É incrível. Dois lances brilhantes aqui para Mikael Tal. Vamos ver quais foram. O lance Cavalo C6. E qual foi o outro que o computador deu como brilhante? Dama em H6. Teve muito mais de lance brilhante, na minha opinião. Mas esse foi aqui o relatório, portanto, do Chess.com. Postem aí nos comentários quantos lances brilhantes vocês acham que tiveram nessa partida. Se vocês gostam aí das partidas do Mikael Tal. Tá bom? E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau.